As sete profecias de Maes Primeira profecia A primeira profecia diz que nosso mundo de ódio, materialismo e medo Terminará no sábado 22 de dezembro do ano de 2012 Neste dia a humanidade deverá escolher entre desaparecer como espécie Pensante que ameaça destruir o planeta Ou evoluir integramente harmônica com todo o universo Compreendendo que somos parte deste todo E que podemos existir em uma nova era de luz A primeira profecia diz Ainda que a partir de 1999 Teríamos apenas 13 anos para realizar as mudanças De consciência e atitudes necessárias Para desviar nosso caminho da destruição E avançarmos para uma nova realidade Onde a vida se integra com tudo o que existe Os Maes sabiam que nosso Sol é um ser vivo Que respira e que de tempos em tempos Sincroniza-se com um enorme organismo Do qual faz parte ao receber um raio de luz Do centro da galáxia Esse raio de luz em ressonância com o Sol Produz em sua superfície o que os cientistas chamam de erupções solares E campos magnéticos Os Maes predizem que isso sucede em ciclos 5125 anos E que a Terra seria afetada pelas mudanças do Sol Mediante um desolamento do seu eixo retação E preverão que a partir desta movimentação Se produziriam grandes catarsismos Para os Maes Os processos universais Como a respiração Da galáxia São simples e nunca acabam O que muda é a consciência do homem Que passa através dele Sempre em um processo de aperfeiçoamento A humanidade Deve estar preparada Para atravessar este portal Previstos pelos Maes Transformará a civilização Atual em civilização Com a frequência vibratória mais elevada Só de maneira individual Se poderá atravessar a porta Que permite evitar o grande cataclismo Que sofrerá o planeta Para dar começo a uma nova era Em um sexto ciclo do Sol Os Maes asseguravam Que a sua civilização Era a quinta iluminada pelo Sol O quinto grande ciclo solar Que antes sabiam ter existido Na Terra Outros quatro civilizações Que foram destruídas Por desastres naturais Eles acreditavam Que cada civilização É apenas parte da consciência coletiva Para os Maia No último cataclismo A civilização foi destruída Por uma grande inundação O dilúvio que diz a Bíblia Deixando poucos sobreviventes E que seriam seus descendentes Pensavam que conscientes No final destes ciclos Muitos seres humanos Se preparariam para que viria E que graças a isso Haviam de conseguir Conservar sobre o planeta E a espécie Pensante O homem Dizendo-lhe Que a mudança temporal Nos permitiriam Acender a uma nova etapa Consintual Direcionando-nos A uma nova civilização Que se manifestaria Mais harmoniosa Vivendo mais De acordo com a sua Verdadeira condição A primeira profecia Nos fala no tempo Não tempo Um período de 20 anos Chamado por eles de Cáton Os últimos 20 anos Deste grande ciclo solar De 5.125 anos De 1992 A 2012 Profecias Os maias Que durante este tempo Manchas e ventos solares Cada vez mais intensas Apareceriam no sol Que desde 1992 A humanidade entraria Em um último período De grande aprendizado De grandes mudanças Que a nossa própria conduta De depressão Depredação De contaminação do planeta Contribuiria Para que esta mudança Acontecesse A primeira profecia Disse que esta mudança Vão acontecer Para que a compreendamos A mecânica do universo E avancemos Para níveis superiores Deixando para trás O materialismo A dor E o sofrimento O livro sagrado De Maia Diz que Ao final Do último Cáton Cidades serão Destruídas E haverá um tempo De obscuridade Mas que logo Chegará A sear a futura Os homens Os homens do sol Que despertarão A terra Pelo norte E pelo oeste Disseram Que as palavras De seus sacerdotes Seriam ouvidas Por todos Como um guia Para o despertar Eles falam Desta época Como o tempo Em que a humanidade Entrará Num grande salão Dos espelhos Uma época De mudanças Para os homens Se confrontar Consigo mesmo E a análise Reveja Seu comportamento Consigo E com todo Uma época Para que toda A humanidade Por decisão Consciente Mude E elimine O medo E a falta De respeito Em todas As relações